Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu trouxe pra vocês 5 perfumes bombinhas para o calor, para dias quentes. Foi muito legal o que aconteceu essa semana, que eu tinha programado esse vídeo agora pro início do ano e parece que o pessoal adivinhou o tanto de mensagem que eu recebi me pedindo pra fazer um vídeo de perfumes frescos, né? Perfumes mais geladinhos pro verão, não tá escrito. Então hoje eu trouxe pra vocês 5 fragrâncias bombinhas pra vocês usarem em dias quentes porque a gente quer ficar cheiroso no frio e imagine no calor. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos começar aqui com um queridíssimo que já faz um tempo que eu não trago aqui no canal. E esse perfume, ele não é nem fresco e nem totalmente doce. Ele fica naquele meio termo. Então se você gosta aí de uma vibe mais versátil pro verão e se você é uma formiguinha, você também vai gostar dele. Cifiori e na verdade esse daqui é o Fiori da Parfum, contratipo de Cifiori. Esse perfume aqui, pra quem já conhece, sabe que é um perfume que ele fica naquele meio termo. Ele é doce, sim. Só que ao mesmo tempo que ele é doce, ele tem uma vibe de musgo e uma vibe de patchouli. Então esse musgo de carvalho e esse patchouli, eles quebram um pouco o dulçor dessa fragrância. Esse perfume aqui, além de ter essas notas mais potentes, ele tem groselha e tem baunilha, que traz essa vibe adocicada. Só que como tem o patchouli e o musgo, acaba quebrando. Eles têm literalmente um embate nessa fragrância aqui. É um perfume sensacional. É um perfume que com certeza vai te deixar cheiroso o dia inteirinho. Não tem como não ser elogiada com esse perfume aqui. O Cifiori, se eu não me engano, já foi descontinuado, mas na Parfum vocês encontram um contratipo de respeito ou contratipo perfeito dessa fragrância. Eu super recomendo pra vocês. É um perfume muito gostoso pra você usar durante o dia. Ele tem uma vibe de dulçor, só que ao mesmo tempo ele é mais fresco. Ele tem um almíscara, ele é mais geladinho. Então pra você que gosta de fragrâncias mais adocicadas, você vai conseguir usar. E pra você que não gosta de tanto doce assim, também vai gostar, porque esse perfume aqui tem a medida certa. Então é um perfume super gostoso e que eu recomendo pra vocês nesses dias quentes. Um outro que eu trouxe, que é uma bombinha fresca, e esse daqui é fresco, real, oficial, é o Flor de Cerejeira da Thier Perfumes. Ele é um contratipo do Flor de Cerejeira da L'Occitane. Não a Brasil, a Provence. Esse perfume aqui, ele é perfeito. É um perfume que, quando eu usei, eu fui trabalhar com ele, a minha amiga imediatamente reconheceu esse cheiro. Ela já é uma fã do perfume Flor de Cerejeira da L'Occitane, só que a gente sabe que é um perfume muito caro, e é um perfume que ele não fixa e não projeta. E aqui nós temos um contratipo fiel, só que com muito mais projeção e fixação. Então aqui você sente muito esse almíscara. É um cheirinho de banho. É aquele cheirinho de shampoo, cheirinho de sabonete bem gostoso. Eu sinto um floral mesmo, da Flor de Cerejeira, só que bem assabonetado, bem atalcado. Inclusive, muitas pessoas têm me pedido essa vibe de perfume, mas é assabonetado. Então aqui é uma opção pra vocês. É um perfume que fixa o dia inteiro. Não só o dia inteiro, como na sua roupa. Ele até passa disso. Sabe aquele tipo de perfume que você passa na sua roupa, e você lava a sua roupa, e quando você vai passar, que você coloca o ferro por cima, sobe aquele vapor com o cheiro da fragrância, é essa vibe aqui. É um perfume que vale a pena. Eu indico de olhos fechados. Muita projeção, muita fixação. Te traz a sensação de frescor o dia todo. Sabe, vamos colocar aí, meio dia. Chegou meio dia, você foi trabalhar. Meio dia ali naquele calor, você tá com aquela sensação de que acabou de tomar banho, porque você tá bem cheiroso, é o que você encontra aqui. Então é um perfume que eu super recomendo pra vocês. Um floral bem gostoso, bem geladinho, bem atalcado, sabonetado, almiscarado. É um perfume da Cachoeira, sim, só que com uma vibe mais rosada. É um perfume que eu recomendo pra vocês. É muito cheiroso. Quando eu cheguei no meu trabalho, a minha amiga já sentiu. Ela mesma aprovou, porque ela adora. Ela fez o pedido lá na Tia Perfumes, e eu recomendo pra vocês, gente. Tá super aprovado. Uma outra opção que eu trouxe pra nós é a do Always You, da Primacial. Contra tipo do Because You, de Giorgio Armani. Esse perfume aqui, se eu não me engano, na Black Friday da Primacial, foi um dos perfumes que as pessoas mais compraram quando eu indiquei aqui no canal. muita gente me mandou mensagem falando Polly, aproveitei a Black Friday e comprei esse perfume. A maioria das pessoas comprou, porque é um perfume que eu já tinha comentado com vocês em outros vídeos, que ele tem uma vibe mais fria. E ao mesmo tempo tem o dulçor. Aqui você encontra a framboesa, você encontra a baunilha, só que tem o limão. E o limão traz a diferença nesse perfume aqui. É muito gostoso. Então você sente cada notinha. Você consegue sentir a framboesa, você consegue sentir o limão, e você sente essa baunilha como se fosse um mousse, um creme, bem geladinho. Vamos colocar aí uma framboesa batida no liquidificador com baunilha, com iogurte natural, com baunilha, e aí você coloca raspinhas de limão. É o que você sente aqui. É um perfume perfeito pra você usar em dias quentes, pra você usar como assinatura. É um perfume que vale a pena. Gente, esse perfume aqui, toda vez que alguém me pergunta sobre perfumes da primacial aí pra usar durante o dia, que dura o dia todo, que gruda nas roupas, que traz uma sensação gostosa de limpeza, eu sempre indico Always You. É um perfume muito gostoso. Quem comprou, já pode deixar nos comentários se você gostou. É um perfume sensacional. Esse eu indico de olhos fechados. Fixa, projeta, traz sensação de limpeza, sensação de banho tomada. Acabei de tomar banho. É seis horas da tarde, mas eu tô com o cheirinho de quem acabou de tomar banho. É a vibe desse perfume aqui. Sensacional. Então, se você gosta de framboesa, de limão, de baunilha, como se fosse um mousse mesmo, aquele mousse bem geladinho com raspas de limão e framboesa, se você gosta dessa vibe, conheça o Always You. Projeção e fixação absurdas, assim como os outros perfumes da Primacial. E eu super recomendo pra vocês. Nós temos cupom de desconto na Primacial, que é poliana, tudo em letra maiúscula. Vou deixar o link do site aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. E lá vocês encontram duas volumetrias. A de 30ml e a de 100ml. Então, se joguem sem medo, porque é sucesso esse perfume aqui. Uma outra opção que eu trouxe pra nós é uma que eu conheci recentemente e eu já estou apaixonada. Coach Woman. Esse perfume aqui, ele é um perfume incrível. E, gente, não é possível. Tem limão nesse perfume aqui. Eu não encontrei o limão na pirâmide olfativa, mas eu sinto limão. Não tem o que fazer. Aqui tem groselha. Você sente uma groselha. Você sente baunilha aqui também. Você sente uma vibe floral. Só que é um perfume que eu sinto limão. Eu sinto ele tão fresquinho, tão gostoso. Eu não diria mentolado. Eu diria limão mesmo. Sabe como se fossem raspas de limão? Gente, que delícia esse perfume. Que perfeição. Eu mostrei ele pra vocês no vídeo de recebidos que a Ana Lemos que me enviou. Inclusive, tem disponível com ela. Mas quando eu abri a embalagem, eu imaginei, assim, um perfume glamuroso, né? Aquele perfume noturno, sensual, baladeiro. Só que ele não é assim. Ele é um perfume totalmente glamuroso, mas uma vibe diurna. Aquele perfume do elevador, que você chega chegando pra uma reunião, que você vai ao shopping também, que você está glamuroso ali durante o dia. Gente, que perfume gostoso. E tem limão, sim. Tem limão aqui, sim, gente. Até que me provem o contrário. Que ninguém vai provar, né? Porque eu estou sentindo. Gente, pode chegar a marca e falar assim, Poliana, não tem limão aí. Mas eu estou sentindo limão aqui, gente do céu. Tem alguma coisa tão gostosa, que é como se fosse uma mistura. Deixa eu ver. Uma groselha, né? Que tem a groselha, tem baunilha. Mas é como se fosse uma mistura do Revelar, da Natura. Aquele limão que tem ali no Revelar com a groselha do Sifiori. É basicamente o que eu sinto aqui. Que perfume gostoso. Se você quer um perfume almiscarado, com um fundinho adocicado da baunilha, mas que ele seja bem almiscarado com limão e groselha, conheça esse perfume aqui. Gente, que perfume delicioso. Que perfume gostoso. Esse daqui se superou. Estou encantada com ele. Se você quiser conhecer, chame a Ana Lemos. Mas é um perfume, gente, que eu estou encantada. Vocês sabem que eu sou totalmente formiguinha. Eu sou da vibe de formiguinhas de plantão. Mas esse perfume me conquistou de um jeito. Quando eu coloquei lá no meu Instagram, eu recebi alguns comentários do pessoal no direct, me falando que queria muito conhecer. Que era um perfume que estava com super hype e afins. Só que, nego, inicialmente, quando você não conhece, você fala, ah, vou levar resenha, legal e tal. Mas quando eu senti o cheiro, foi amor a primeira borrifada. Foi basicamente o que eu senti aqui. Então, se você quer uma vibe aí de um perfume que fixe e projete bastante e que te traga essa sensação de banho tomado, de limpeza, conheça o Coach Woman, disponível com a Ana Lemos. E ela está com 20% de desconto em todas as marcas, tá? Ela está com queima de estoque. Então, chamem ela. Ela entrega para todo o Brasil. Apenas joguem, porque é sensacional. E por último, e não menos importante, o nosso queridíssimo cheirinho de Guaraná. Eu não posso falar Guaraná, né? É, pode ser Guaraná? É, Guaraná. Refrigerante. Cheirinho de refrigerante. Gente, essencial e exclusivo da Natura. Esse perfume aqui foi um achado de 2022, 2023. Eu estou com 2023 agora na cabeça. A gente está em 2024, Poliana 2024. Eu conheci esse perfume no ano passado. Ele não é, não foi um lançamento nem nada, mas eu conheci ele no ano passado, então, para mim, ele é um lançamento. Esse perfume aqui foi um dos perfumes que mais me rendeu elogio quando se trata de perfumes mais fresquinhos, digamos assim. Eu sinto aqui uma vibe de Guaraná mesmo. é como se fosse não exatamente a nota borbulhante de champanhe, mas eu sinto algo gaseificado. Então, é um perfume que ele consegue me transmitir uma vibe de frutinhas roxas. Eu sinto frutinhas roxas aqui. Eu sinto uma vibe floral e eu sinto muito almíscar. E quando essas notas se fundem, o almíscar, essas flores e essas frutinhas, eu sinto como se fosse um refrigerante mesmo. Sabe aquele cheirinho de refrigerante de Guaraná quando você abre e vem aquele cheirinho gaseificado, aquele cheirinho gostoso? É o que eu sinto aqui. Então, é um dos perfumes, assim como os outros da linha Essencial, que fixam e projetam muito. Só que esse daqui, por ter uma vibe mais fresca entre aça, porque ele é adocicado também, é um dos que mais fixaram e projetaram na minha pele, a ponto de conseguir concorrer totalmente com o Essencial Exclusivo Floral, que, por sinal, são totalmente diferentes um do outro, mas eu sempre comentei muito sobre a projeção e fixação do Essencial Exclusivo Floral e esse daqui ele consegue bater de frente. Então, é um perfume muito gostoso pra você que procura essa vibe mesmo mais adocicada, só que ao mesmo tempo fresca, almiscarada. Então, é um perfume que é perfeito aí pra vocês usarem em dias mais quentes, em dias que você quer ir trabalhar. Por exemplo, você vai trabalhar, que é um perfume assinatura pra você. Eu acho que ele é super a cara de assinatura, super a cara do verão, pra você levar pra pra praia também, pra aquele pôr do sol na praia. É um perfume gostoso, é um perfume chamativo, é um perfume que fixa, que projeta, tem uma vibe bem geladinha, bem gostosa e eu super recomendo pra vocês. Deem uma olhadinha se está disponível no Espaço da Natura. Nosso cupom de desconto no Espaço Digital da Vera Bento já mudou. Esse mês está sendo janeiro poli. Então, eu vou deixar o link do site aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. Então, se você quiser conhecer essa raridade, essa delicadeza, esse perfume sensacional, se joguem com o nosso cupom porque você tem 15% de desconto pelo Espaço da Vera Bento. Belezinha? Bom, meus amores, fechamos o nosso vídeo com chave de ouro. Agora é a vez de vocês. Deixem aqui nos comentários perfumes mais fresquinhos que vocês indicam aí pra usarmos em dias mais quentes. Deixa aqui nos comentários pra que eu e outras pessoas possam ver. Belezinha? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. e se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!